Bora pra um monstro agora. Taca! No bom sentido, né? Coração indomável. Caraca, vai vir pedrada que eu tenho certeza que vai vir pedrada aí. Já se preparem, tá? Segura aí na cadeira. Não dá. Taca não dá. Vambora. Os memes aqui é pouco. Cuidado, galera. A força existe a natureza que se esconde em cada céu. Sonhei ser forte a vida toda e eu consegui. O preço que eu paguei por isso me fez refletir. Se vale, seus erros não escondem nada. Os eles se escancaram bem na sua cara. Like. Se eu te perder alguém, o medo de não conseguir proteger. Como mortais, o equilíbrio é dar sentido ao poder. Se eu dei sentido ao meu, não sei. A paciência é uma virtude, uma das poucas que eu nunca conquistei. Mestra esperança é uma tortura e sinto que isso diz tanto. O amanhã é algo que nós tanto prezamos. Só eu sinto tanto a falta de vocês. E tão só treinando nossa nova geração. Que os erros de ontem não sejam os de hoje. E que o amanhã seja só. Como um raio na manhã que ilumina o céu. Eu preciso ser o melhor. Vai cumprir o meu papel. Que demônio vai dará. De frente um pilar. Me enfrente pra provar que eu sou. O que eu sempre sonhei de ser. Indomável. Eu sou indomável. Não dá, mano. Taca não tem como. Taca. Hoje você está na minha mão. Presa numa função ingrata. Se professor vou ensinar cada um deles a ser mais do que eu já fui. É a conclusão da minha jornada. Se foi, se foi. E o que era nada virou tudo. A chuva cai. Independente de quem anda sob a terra. Não seria diferente, cara aluno Se culpe se quiser, mas nunca vai mudar um fato sobre ela Cores brancas, desnecessário Eu esperava algo mais fruto, fazer o quê? Irmão, sei que disse que não bebia mais Mas cá entre nós, acompanha o seu túmulo com mais esses aqui E só deixa eu dizer algo que eu guardei de vocês Como se fosse uma errada Caraca, nem toda família de sangue é de sangue E eu me orgulho do que a gente é Caraca, nem toda família de sangue é de sangue Como um raio na manhã que ilumina o céu Eu preciso ser o melhor, cumprir o meu papel Que demônio vai carar, de frente um pilar Em frente pra provar que eu sou o que eu sempre sonhei Ser indormável Eu sou indormável Caraca, foda demais, mano Só tacada violenta, é verdade Pô, esse grilo, velho Que vibe é essa, mano? Indecifrável, na verdade Mano, inominável, não é só indomável Caraca, isso daqui é irrefutável Nossa, velho Irreversível Meu Deus, cara Sensacional Tá louco Loucura, mano Taca é outro nível Não dá Não dá Real, real mesmo Real, não dá Taca é outra 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 Taca é outra